Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vai ser anunciada hoje a taxa básica de juros, a Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está em reunião desde ontem e deve comunicar a decisão no fim do dia. A taxa serve de referência para os juros da economia brasileira. É a penúltima reunião do ano do Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir se mantém, aumenta ou reduz a taxa básica de juros atualmente em 14,25% ao ano. Chamada Selic, a taxa serve como uma orientação para o mercado. A taxa Selic é uma taxa que referencia todas as outras taxas de juros no mercado brasileiro, na economia brasileira. Então, quando você tem uma situação em que a taxa Selic esteja elevada, isso significa que não apenas as taxas de juros que são usadas para se obter empréstimo também vai terminar ficando em nível elevado, como também os investimentos, as aplicações financeiras tenderão também a remunerar mais na economia. Isso é muito importante porque isso acaba, vamos dizer assim, dando a base para várias decisões, não apenas do ponto de vista econômico, mas que vai influenciar a vida de todos os brasileiros. E como os juros impactam o dia a dia das pessoas? A chamada Selic é utilizada para controlar a inflação. Se ela está alta, os juros sobem, o que pode diminuir o consumo e os empréstimos, que ficam mais caros. Deixa eu colocar um exemplo, então. Um empresário que pretende, por exemplo, abrir uma loja, uma nova loja, ele vai pensar a respeito de qual é a rentabilidade que esse novo empreendimento deverá gerar. Então, vamos dar um exemplo, ele vai tentar aplicar R$ 100 para abrir essa nova loja. Se ele tiver uma expectativa, por exemplo, de obter R$ 110, ou seja, de volta, de retorno, 10% do que ele investiu, ele vai comparar isso com o custo que ele teve para poder fazer essa aplicação. Ou seja, o dinheiro que ele está obtendo, R$ 100, vai custar quanto a ele? Vai custar 15%, por exemplo, a ele? Então, não vale a pena, porque o custo R$ 15 está maior do que o que ele espera receber, R$ 10. Então, ele toma uma decisão, esse não é o momento agora de fazer esse tipo de investimento. Não vou abrir a loja, o que significa? Não vou contratar pessoas, não vou comprar mercadoria, por exemplo, do meu fornecedor, que também vai ter menos estímulo para contratar pessoal para a sua própria empresa, e assim por diante. Então, vamos dizer assim, é um movimento que acaba impactando em toda a sociedade, não é apenas uma questão econômica. E a expectativa dos economistas do mercado financeiro é de redução nos juros básicos da economia, que atualmente estão em 14,25% ao ano. Se confirmado, será o primeiro corte nos juros em quatro anos. A agenda do presidente Michel Temer na visita ao Japão foi concentrada nesta quarta-feira em um dia cheio de compromissos. O primeiro encontro foi no Palácio Imperial do Japão, onde foi recebido pelo imperador Akihito. Ele se reuniu por meia hora com o chefe de Estado japonês. Segundo o presidente Temer, a intenção da visita ao país asiático é estreitar os laços históricos e ampliar a parceria entre os dois países. Depois, o presidente Michel Temer se encontrou com empresários japoneses. Ele apresentou as oportunidades do Programa de Parcerias de Investimentos, que tem 34 projetos de concessão para iniciativa privada em setores como infraestrutura e óleo e gás. Michel Temer ainda destacou as medidas que o atual governo vem colocando em prática para garantir a estabilidade econômica, como o limite dos gastos públicos. Segundo o governo, existem quase 700 empresas japonesas no Brasil e a intenção é trazer mais empreendedores. O presidente disse que o Brasil tem segurança jurídica para atrair investimentos estrangeiros. Um dos objetivos centrais da nossa presença no Japão, embora por um único dia, é exatamente incrementar e incentivar estas relações comerciais e industriais entre o Brasil e o Japão. Eu, portanto, ao dizer isso, eu quero significar que o Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país. E nós estamos aqui, precisamente, para revelar a presença de um novo Brasil. Outro compromisso do presidente Michel Temer em Tóquio foi um encontro com o primeiro-ministro do Japão, Tim Zuabi. Ele foi recebido em uma cerimônia oficial e, em seguida, os líderes tiveram uma reunião de trabalho com as equipes dos dois países. Foi assinado um acordo de cooperação para promover investimentos em infraestrutura. No encontro com o chefe de governo, Temer falou sobre as prioridades do Brasil com a recuperação da economia e geração de empregos e que os investimentos japoneses são bem-vindos neste momento. Em declaração à imprensa, Michel Temer destacou a importância de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. A agenda foi vasta e nós estamos fortalecendo nossa parceria estratégica e global à luz das prioridades de brasileiros e japoneses. Aliás, em democracia, deve ser assim. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade. E Tóquio vai ser sede da Olimpíada e Paralimpíada de 2020. A cidade já iniciou parte das obras e o Brasil deve compartilhar com o Japão as experiências dos Jogos Rio 2016, como informa de Tóquio o repórter João Pedro Neto. O ponto mais recente de contato entre Brasil e Japão são as Olimpíadas e Paralimpíadas. A próxima edição, depois da Rio 2016, acontece aqui em Tóquio em 2020. E no encerramento dos Jogos no Brasil, a bandeira olímpica foi passada do prefeito do Rio de Janeiro para a governadora de Tóquio, transferindo simbolicamente a organização dos Jogos para o país asiático. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também esteve presente no encerramento para promover a próxima edição. A cidade de Tóquio já foi sede das Olimpíadas no ano de 1964. E agora, para 2020, um novo estádio olímpico está sendo construído, bem aqui nesse local. O governo brasileiro está em contato e cooperação com o Japão sobre esse tema. E a ideia é compartilhar a experiência brasileira na Rio 2016 com os japoneses. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. E aqui no Brasil, o Ministério da Educação divulga hoje os locais de provas do Enem. Vamos saber os detalhes ao vivo com Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Oi, Gabriela, bom dia para você. Oi, Renata, um bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo. O Ministério da Educação vai divulgar hoje o cartão de confirmação com o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. As informações vão estar disponíveis no aplicativo do Governo Federal do Enem e também na página da internet inepenem.inep.gov.br. Na página da internet, será preciso informar o número do CPF e a senha para visualizar os dados. O Ministério também vai enviar e-mails com as informações para os inscritos. Neste ano, as provas do Enem serão realizadas no dia 5 e 6 de novembro. E, Renata, hoje também o MEC vai abrir o sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil a partir das 15 horas. O sistema vai servir para os estudantes iniciarem a validação dos aditamentos de renovação dos contratos do fundo para o segundo semestre deste ano. E, ainda falando sobre o Enem e Fies, nesta terça-feira, deputados e senadores aprovaram a liberação de recursos para o Ministério da Educação. O texto foi sancionado pelo presidente interino, Rodrigo Maia, e prevê a liberação de R$ 801 milhões para o Enem e R$ 702 milhões para o Fies. Com esses recursos, o MEC espera regularizar mais de R$ 1,5 milhão de contratos com instituições de ensino. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.